Quando você está tentando manifestar algo novo, pode ser frustrante quando você sente que não tem todos os detalhes, ou conhecimento de como isso vai funcionar. Gostaríamos que você soubesse que não precisa dos detalhes imediatamente. Você só precisa do básico, ou da base principal. Pergunte a si mesmo, o que eu sei com certeza? Então vamos supor que você estava querendo se mover. Comece com os detalhes mais amplos. Você sabe em que país você gostaria de morar? Que área? Que clima você prefere? Você prefere alguma cidade, ou país, ou uma cidade pequena? A segurança é uma preocupação principal para você. As escolas são importantes. Você prefere estar perto do mar, ou no interior. A medida que você começa a se concentrar em detalhes mais amplos, você começa a perceber que você tem maior clareza sobre o que você gostaria do que pensava antes. Suas manifestações são como construir uma casa. Você cria a fundação primeiro, que suporta todos os outros elementos a serem construídos sobre ela. A medida em que a casa começa a tomar forma, os detalhes menores caem no lugar, até que tudo o que resta a fazer, serão os toques finais, e você estará pronto para se mover para dentro dela. Você não precisa se preocupar, sobre quais luminárias comprar, até que você tenha as paredes e a eletricidade instalada. Crie pelo que você já sabe, que sempre será mais do que você pensa. Não tenha medo de chegar aos pequenos detalhes mais tarde. Se você tiver clareza sobre as coisas grandes, todo o resto vai cair no lugar. Se você mantiver suas manifestações líquidas e maleáveis para além dos elementos centrais, o universo pode acrescentar detalhes, os quais você nunca soube que existiam, porque você está aberto a possibilidades e potenciais, e é quando você vai perceber o quão divertido e mágico, é co-criar, com um universo que ama servir, e deleitar-se. ARCANJO GABRIEL 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 ARCANJO GABRIEL